A Justiça vai unir duas investigações contra o presidente Jair Bolsonaro, a milícia digital e os ataques às urnas eletrônicas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A PGR defende a união das duas investigações sobre milícias digitais e sobre os ataques de Jair Bolsonaro às urnas, antes de decidir se denuncia ou não o presidente da República. Agressões ao sistema eleitoral que acontecem desde quando Bolsonaro tomou posse, há quase três anos e meio, segundo denúncia do jornal Folha de São Paulo. E teriam o envolvimento do general Luiz Eduardo Ramos, então ministro da Secretaria-Geral da Presidência e da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, atrelada ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Augusto Heleno. Segundo a reportagem, o técnico em eletrônica Marcelo Abrelli disse à Polícia Federal que foi procurado em 2019 por Luiz Eduardo Ramos para uma reunião com o presidente no Palácio do Planalto. O encontro tratou de supostos indícios de fraude nas eleições de 2014, vencida por Dilma Rousseff. Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, o técnico em eletrônica voltou a ser procurado por Ramos entre junho e julho do ano passado. Dias depois, o coronel Eduardo Gomes da Silva também teria contatado a Abrielli para obter informações para preparar uma espécie de dossiê sobre as urnas. O mesmo militar apareceu na live de 29 de julho, em que Bolsonaro usou informações falsas para atacar o sistema eleitoral. O depoimento de Abrielli foi apurado no inquérito que investiga a transmissão ao vivo do presidente. O inquérito revela outras participações no caso. De acordo com o jornal, o perito criminal Ivo Peixinho contou ter sido consultado pela ABIN para falar sobre a segurança das urnas. O perito afirmou ter produzido um informe para a agência, na época comandada por Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro. Informações também usadas pelo presidente na live. Nenhum dos citados na reportagem quis se pronunciar. A oposição criticou o uso da estrutura do Estado para interesses pessoais de Bolsonaro. Na avaliação de juristas, o caso pode configurar crime de responsabilidade. O presidente se valeu dos seus subordinados para vir a praticar abuso de poder. Ele que faça isso por via do seu partido político. Ele se valeu de funcionários diretamente ligados a ele, generais, dois generais, dirigem a Secretaria de Governo e a GSI para investigar, fazer investigações de cunho político, estritamente político, no sentido de comprometer o processo eleitoral das urnas eletrônicas. Isso pode configurar crime de responsabilidade. Não há dúvida nenhuma, quer dizer, há uma intenção absolutamente comprovada de perturbação do processo eleitoral.